Aproveitar, vou fazer essa investigação aí da hérnia, tá? Mas é coisa rápida, só pra gente fuxicar aqui um pouquinho. Virar aqui. Eu vou pegar do canal inguinal mais em cima. Aqui, ó. E chegar, ó. Aqui dá pra ver até o movimento de alça aqui, ó. Tá? Bem dentro do conteúdo do saco herniário. Quando eu afrouxo a mão, ele volta, ó. Se eu apertar, ela reduz aqui, ó. Apertando, ela reduz. Se eu afrouxar, ela volta. Ok? Só uma curiosidadezinha. Vamos fazer o exame da próstata dele. Aqui um pouquinho de líquido também dentro do conteúdo, tá? Tudo dentro do canal. Então, vamos lá. Vamos fazer agora a próstata. Primeiro, vamos ver como é que tá essa bexiga. E aí apareceu uma outra imagem aqui. A gente vai considerar, olha só. Tem um divertículo, ó. Olha aqui. É um divertículo. E aqui deve ser o... Aqui, ó. A passagem. O que a gente tem que ver, o divertículo é a passagem. Então, aqui é um divertículo bem volumoso. Provavelmente, ele vai urinar e isso daqui vai regredir pouco. E depois, às vezes, até o paciente sente necessidade de urinar mais uma vez. E aqui é um divertículo menor. Fora isso, a gente tem uma irregularidade da mucosa aqui, ó. Tá vendo? Como é que a parede fica bem irregular, formando pseudodivertículos, né? Por que pseudodivertículos? Porque ele não inclui a parede inteira. Ele só tá na porção mais interna da bexiga, ok? Então, fica com esse padrão aí parecendo divertículos. Ou seja, um espessamento da parede, da bexiga, com formação de pseudodivertículos. E, além disso, ele tem dois divertículos. Um na parede posterior aqui à direita e outro volumoso na parede posterior à esquerda. Certo? E aí, eu vou rodar o transdutor aqui um pouquinho, ó. Eu vou deixar esse na tela e vou procurar esse daqui. Como é que eu vou procurar esse daqui? Eu fixo meu ponto no lado direito aqui e giro a parte esquerda. Só vou inclinar um pouquinho aqui pra pegar os dois certinho. Aqui. Peguei esse. Aquele ali já tá na tela. Vou ajustar um pouquinho mais. Ó. Então, eu consigo fazer, demonstrar na mesma foto, os dois vertículos. Vou só apagar essa setinha aqui. Os dois vertículos aqui, ó. Um aqui. E o outro aqui. Aqui eu vou colocar a bexiga. Divertículo. Divertículo. Muito bem. A gente pode até medir o divertículo, mas isso é muito relativo, né? Você vai medir hoje aqui, isso aqui, pode medir aqui. E numa outra situação ele ficar menor ou maior, dependendo de como tiver o volume da bexiga. Então, não faz muito sentido, né? Pelo menos eu entendo dessa forma. O que a gente pode falar é realmente que esse outro aqui, ele é muito volumoso, né? Ele tá com um volume quase igual ou maior que o da bexiga. Olha só. A passagem aqui, ó. Aqui no eixo longitudinal, tá vendo? No eixo longitudinal, a passagem da bexiga pro divertículo. Ok? Então, vamos lá. Vou medir o volume da bexiga. Bora. Posicionar meu foco aqui. Pera aí. Posicionar o foco aqui em cima. Dividir a tela. Vamos medir o volume só da bexiga. Embora, como eu falei, tem um volume ali de dentro de vertículo que é outro tanto desse que a gente tá medindo. 190 ml da bexiga. E aí eu vou medir o volume do divertículo, porque eu fiquei curioso de saber o que vai acontecer quando ele urinar. Então, eu acho que vai dar até um volume maior do que a própria bexiga, hein? Vamos lá. Volume aqui. É isso aqui eu não estude, não. Ântero, posterior. E aqui o eixo transversal do divertículo. 340. Olha, bem maior que a própria bexiga, né? Vamos fazer essas duas fotos aí. O pequenininho eu vou desconsiderar, tá? Não vou fazer medida do pequeno. Agora vamos pra próstata, né? A próstata. Eu vou diminuir aqui o foco. Vou diminuir a profundidade. Vou abaixar o foco, né? Melhor dizendo. Vou diminuir a profundidade. E vou voltar com o meu TGC aqui. Pra eu pegar a próstata. Tá ela aqui, ó. Tá ela aqui. Vamos dividir. Não, não vou dividir tela, não. Vamos deixar assim grandão. Vou fazer uma foto bem bacana. Quero ver se eu pego uma coluna de líquido ali da bexiga. Aqui, ó. Tá? Então, é... Deu pra perceber como... Como só o posicionamento de você pegar melhor aqui a janela da bexiga, como melhora a imagem. E é que vem... Que vem depois, né? Como a janela ajuda, né? Então, vou pegar aqui, ó. Eixo longitudinal. Eixo anteroposterior. 5038. Próstata. E aqui o transversal. Mesma coisa, ó. Eu vou buscar a janela. Eu tenho que fazer... Buscar a janela acusca. Ó. Se eu tiver com... Com... É... Falhando aqui, ó. Faltando. Tem problema. Eu diminuo... É... Ou melhor, eu aumento a minha profundidade. Aumento a profundidade. Então, ó. Agora sim. Eu aumento a profundidade e posso ampliar no zoom. Posiciono aqui no zoom. Vou tirar um pouquinho de faixa dinâmica. E... Baixar um pouquinho mais. Estou fazendo uma pressão aqui, justamente para poder pegar essa coluna da bexiga de cima para baixo. Então, incomoda um pouquinho a barriga ali. Aqui, ó. Porque o... Às vezes a gente... Eu manipulo um pouquinho, demoro um pouquinho, para eu poder pegar essa... Esses limites aqui, ó. Lateral. Lateral. Trinta e nove, a terceira medida da próstata. O volume depois a gente pode fazer. Qual foram as outras duas medidas? Cinquenta e oito. Cinquenta... Como é que é? Trinta e oito. Cinquenta mesmo, né? Cinquenta e trinta e oito. Então, vou simular aqui, só para a gente sair... Chegar no volume, ó. Vou botar cinquenta... Trinta e oito. Esqueci o último. Trinta e oito. Tá. Trinta e nove. Deu um volume de quarenta gramas, tá? De próstata. Então, é isso. As vesículas seminais, olha só. Espera aí. As vesículas seminais, elas estão aqui, ó. Uma aqui e a outra aqui. Isso no eixo transversal, né? Para eu pegar... E aqui os diferentes, ó. Saindo aqui em cima. Para eu... Pá. Tá ela aqui. Chegando aqui pertinho desse divertículo. E a esquerda, vou ter que fazer ao contrário, ó. A vesícula seminais, a esquerda está para cá. Ou eu posso fazer assim também, ó. Tá? Aí é a posição da mão que a gente se sente mais confortável. Eu me sinto mais confortável desse jeito. Fazendo assim e assim. Muito bem, tá? Ela aqui, ó. Junto também com esse diverticulão aqui. Aqui a próstata, tá? Quando eu jogo de cima para baixo, a gente tende a dar uma melhoradinha ali na... No ganho da próstata, tá? Ok? Então, o que eu vou fazer agora é pós-mixonal, né? Isso. Vamos continuar, então, vendo agora pós-mixonal. Vamos ver o que aconteceu com esses diverticulozinhos aí. Ó. A bexiga deu uma boa... Olha como ficou bem mais acentuado aquele trabeculado da parede da bexiga, né? Agora com menos volume, ela encolheu um pouco. E olha como o trabeculado, os pseudos de vertículos, eles ficam bem mais salientes. Então, olha, o interessante desse exame é exatamente a gente perceber o que é um pseudos de vertículo. Tá aqui, ó. Porque a parede espessa e acaba criando essas saliências, essas reentrâncias na própria mucosa. E aí você fica com essa imagem de pseudos de vertículo. Agora, e confrontar com o de vertículo de verdadeiro, né? Que são aquelas duas imagens grandes que a gente viu ainda há pouco. E aí eu vou medir aqui o volume pós-mixonal. Vou ter que diminuir um pouquinho aqui a imagem. Pronto. Dando um artefatozinho de reverberação aqui dentro, né? Aqui. E aqui o longitudinal. E vamos lá. Volume. Aqui no eixo lateral, transversal. Aqui no eixo longitudinal. Então, o resíduo pós-mixonal, 82 ml. Aí é o seguinte. Vou fazer essa foto aqui. O volume inicial da bexiga sozinha estava quanto? Estava... A bexiga... 190. 190. 82. Faz essa conta assim, ó. 82 dividido por 190. 0,43. Ou seja, 43% do volume inicial. É um resíduo pós-mixonal aumentado. Até uns 15%. Em torno disso, né? Fica... Fica ótimo, né? Mas... No caso aí, está muito além. E agora eu vou medir o volume do divertículo. O mesmo padrão que eu fiz inicialmente. E deu 360. Ou seja, o volume do divertículo praticamente não mudou nada, né? Divertículo. Pós-mixonal. O volume do divertículo inicialmente, se eu não me engano, estava 180. Ou, 380. Não é isso? 340. 340. Ou seja, ele ainda aumentou um pouquinho, né? Porque quando faz a pressão na bexiga, acaba que passa um pouquinho. Sai um pouco, né? Pela uretra e sai um pouco para dentro do divertículo também. E vamos rever agora também a espessura da parede. Da bexiga. E aí a gente pode fazer isso com um linear. Tá bom? Para a gente perceber melhor. Esse detrusor. Aqui a gente consegue comprimir um pouquinho. Dá para ver com mais nitidez a parede posterior. Dali onde parece mais o espessamento da parede. Isso aqui está muito óbvio, né? Que é uma bexiga de esforço. Mas estou fazendo isso daqui mais para a gente ter esse estudo mais acadêmico também, né? Então, a parede da bexiga compreende isso aqui tudo. Deu aqui 5. E o detrusor, propriamente dito, deu aqui 3. Não mudou muito em relação a como estava pré-mixional, né? Mas é legal que a gente faça esse estudo aí. Pós-mic. Parede. Muito bem. O ideal é a gente medir em 3 lugares, ver a média. Mas não vai mudar muito em relação a isso, tá? E a medida é feita aqui na parede anterior. Apertei errado aqui. Aqui que eu queria, ó. A gente vê aqui as paredes, ó. E essa mudança aqui de transdutor, olha como a gente aumenta a frequência, como melhora ainda mais a qualidade, a definição, né? E esse estudo é interessante porque isso vai servir não só para a gente avaliar o espessamento de parede, mas também algumas vegetações e tudo. Então é interessante ter esse trunfo na manga, né? Caso precise avaliar alguma coisa com mais detalhe dentro da bexiga. Tá ok? Desde que seja possível. Porque também se a bexiga estiver muito cheia, o transdutor, a frequência mais alta não vai ser eficaz. Por conta da distância do transdutor, caso seja uma parede mais distante do que como está. Aqui não vai dar qualidade, tá bom? Mas o que eu queria mostrar ficou excelente para a gente estudar isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.